Ponte Preta aproveita as sequências de vitórias e o Luxemburgo tá felizão da vida. Cês tão ligados que a gente já começou a série B do Brasileirão e a Macaca tá naquele esquema. Perdemos na estreia, mas depois são três vitórias seguidas e de início a gente já tá no G4. Só que a parada não tá nem um pouquinho facinho. Sim, hoje tem Vila Nova na sequência no Brinco de Ouro da Princesa, o maior clássico do interior do futebol brasileiro. Guarani versus Ponte Preta. Ainda vamos pegar o Vozão e se pá o Coxa também. O time escalado aí da Macaca tá nesse entrosamento muito maneiro. O Marinho já tá piscante, já tá um vermelhinho ali de entrosamento pra ele. Vamos tentar passar dos 70 hoje e botar esse time pra jogar estilo Barcelona dos tempos de Iniesta, Xavi e Neymar também. O Messi, o que cês imaginarem, o Super Barça. Vale lembrar também que já fechamos com o Fernando Sobral. Ele vai chegar assim que a janela for aberta e ainda temos uma boa grana. 57 milhões e 8 de salário. Galera comenta bastante pra tentar o Alexandre Pato, cara. Cês falam, a gente pode até tentar no futuro vender pra ter um negócio maneiro. Cara, o Gabriel tá metendo o gol. Mas vamos lá ver qual é. O Pato já tá sem time, ó. Literalmente fora jogador livre no mercado. O salário dele tá puxando. Não tá, cara. E ele aceita até que abaixe um pouquinho. Ele tá feliz. Vou tentar mandar 3,922 anos de contrato. Já que 3 ele já não curte bastante. E senhoras e senhores Moisés Lucarelli. Eu tô falando. A gente ainda vai começar o projeto pra arrumar esse gramado. Mas pra quem tá curtindo a série, saiba que estamos no melhor patch da história pra PES 2021. Primeiro link na descrição. Tem uma lista completa com os melhores patches e option files do mercado. Obviamente tem esse aqui, que é o Super Patch pra PES 2021. Já tem a opção lá dentro que vai com o jogo. Lembrando que o patch é pra PC. Pra quem curte nos consoles, se é um PS4 ou PS5. Aí tem os option files. Você pode escolher. E tem também os jogos do PES 2020 e 2021, caso você não tenha. Vamos que vamos, rapaziada. No hino nacional brasileiro. Vila 9, Ponte, Ponte e Vila. Bora pra cima. E seguir na sequência que a gente terminou o último vídeo. Até o minimício aleatório já abriu essa jogada com o Luiz Felipe. A Macaca tenta chegar. Vamos botar o time um pouco mais ofensivo. Jogando em casa, a gente tem que martelar o adversário. Protegeu. Elvis, Renato. Elvis passando de novo. Pode girar. Girou pra bater. Chegaram dois do Vila. Mais uma jogada. Desarme ali na moral. Tem um tapinha com o Gabriel Novaes. O artilheiro da Macaca. Meteu essa pro Marinho, que tá comendo. A bola também tá jogando muito. Mini míssil pro Ramon. Do Ramon pro Elvis. Pode ajeitar pro chute. Já começamos cutucando a defesa adversária. Estevão dominou. Bateu e guardou. Parecia que não tinha zaga, moleque. Eu achei que o Vila não ia tentar uma jogada centralizada. A nossa formação tá mais pros lados. Mas aí o Camisa 4 deixou um espaço. Deixou só o 33, o nosso outro zagueiro. Aí pediu pra tomar esse gol, né? O negócio é correr atrás do prejuízo agora. Gabriel Novaes tentou mandar essa de lado ali. Não passou. Mas sobrou ainda com a Macaca. O Ramon dispara. Pode cruzar. Vai pra cima, mano. Vai pra cima. Acha espaço. Tocou. No Elvis. Protege. Aí, Gabriel Novaes. Bateu. Voltou o Marinho. Escora pro meio da bagunça. O Ralf. Esse mesmo. Aquele ex-Corinthians. Vem ali e tira pro Vila Nova. Vai. Ganha, meu filho. Ganha, meu filho. Isso. Mostrou vontade. Errou o passe. Errou. Mas pelo menos desarmou ali. O Vila vai tentando. Erraram também agora. É com o Elvis. Carregou. Tocou. Marinho. Devolve no Gabriel. Gabriel e Marinho. Ah, cara. Essa bola não tá passando. Vai mais uma, Macaca. Traz no meio. Esperou no pé o Elvis. Ô, Elvis. Tu morreu. Luxemburgo não tá como o Dorival foi na Copa América, não, hein? Ele não tem essa de picar na retranquinha. A gente já vai meter mais um meio atacante. Vamos botar o Dodô pra ter um cara pra ajudar o Elvis, né? Que o Elvis, sinceramente, hoje ele tá apagadaço. Vamos deixar os dois ali, ó, nesse esquema. E só o Diego pra ajudar a proteger a nossa defesa. Segundo tempo tá rolando. Tentativa ali pro Fernandão. Dominou. Tentou o drible. Voltou. Cruzamento. Bem demais. Ponte. Só manda. Só vai pro contra-ataque, time. Capricha nessa, Gabriel Novaes. Tem que botar a ponte e vir mais. Não adianta, cara. Time ficar ali atrás não adianta. Boa bola, Luiz Felipe. Isso, garoto. Mini-missil. É contigo, Marinho. Ralf marcando. Marinho toca de boa. Vai Elvis. Devolve aí pro Dodô. Ainda na ponte. Marinho. Ajeitou pro Luiz. Pode bater pro cruzamento. Preferiu no tapa. Mini-missil. Pode experimentar dali. Não dá, cara. O Ralf conhece os atalhos do futebol, né? O cara tem experiência. E olha o contra-ataque. Ah, eu vi, mano. Eu vi que ia dar ruim. Caraca. Tira daí, mano. Boa. Recupera a ponte. Essa aí eu não sei como a gente conseguiu se safar, mas se safamos. E bora pro contra-ataque. Ah, tá ferrado. Tô errando tudo, mano. Vamos, vamos. Traz ela. Tua, Dodô. Protegeu. Ajeitou. Ali tá com o Renato. Devolve no Dodô. Tabelou pro Elvis. Esperou no pé, Gabriel. Girou rolando pro Renato. Não consegue bater. Bora botar esse time mais ofensivo ainda. E vai dar ruim. Vai de novo, goleiro. Vai de novo. Chamamos o Vila, cara. 2x0, rapaziada. Esteban. Não é o do Palmeiras. Sendo sincerão com vocês, cara. Perdeu por um, perdeu por mil. Eu vou meter mais um atacante. Tirar um cansado. Vai o Gé pra centroavante. O Marinho tá 5%. Senta pra baixo. Mas vou manter o minimíssil. Ou não, cara? Acho que eu vou tirar ele. Vamos deixar o Gé. O Marinho tá... Tá difícil pro Marinho. Vamos botar o Guilherme, então, na ponta direita. 3x0. Caraca, mano. Bola pro Esteban. Adiantou no Fernando de novo. Caraca. Bola tá viva. Ainda não saiu. Meteu o cruzamento. O defesaça do goleiro na trave. Mentira daí, ponte preta. Vamos evitar o massacre, né? Fazer mais um gol aí. Os caras começam a gritar o olé de boa. Recupera. Vai, Gé. Vamos, time. Encaixa esse contra-ataque. Mete bola no Gabriel. O Gabriel hoje não deu, né? Hoje ficou difícil. Rapaziada. Ih, deu bom, hein? Alexandre Pato. É o novo reforço da ponte preta. A gente pagou aí um salário até que razoável pelo nome que ele tem. Vai vender camisa. O foco é mais esse do que o próprio futebol do Alexandre Pato. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à partida de hoje. Bora, mano. Brinco de ouro, rapaziada. Sem conversa. Pra não atrapalhar o início que tava bom do Luxemburgo. Derrota aqui no Clássico. Ah, diretoria, torcida, todo mundo vai vir na nossa cola. Tem a macaca tentando escapar nesse lançamento pro Marinho. Forcei demais. Ih, ah, zagueiro. Tu tá querendo deixar o feliz, mano. Ele ficou por um triz de entregar essa paçoca aí pra gente. Bruno Mendes, Renier. Aí o Bugri chega. Cruzamento nas mãos do Guilherme. Bora, Guilherme. Vamos, ponte. Bota essa bola no chão e sai trabalhando, time. Suave, ó. O sol tá castigando aqui. Mas a gente tem que ter tranquilidade. Ganhamos. Ah, não foi nada, véi. Não foi nada. E vão bater direto. Bateu rapidinho. Tentou surpreender a nossa defesa. O Guilherme Viana tava ligado. E o time da ponte, mano, reclamou, né? Que teve uma falta antes ali no nosso jogador. O juiz não deu pra dar uma pro Guarani. Chega junto, chega junto. Isso. Ah, deu falta de novo. Mano, não pode encostar nos jogadores do Guarani. Os caras são de papel. E olha o lançamento que não chega pro Renato. Caramba, a arbitragem tá horrorosa nesse início. Você encostou no jogador do Guarani, o juizão tá marcando falta. Se pá, vai dar pênalti. Não pode nem chegar, mano. Só proteger de longe. Recupera o Elvis. Agora sim ele não deu falta. Tem contra. Ataque bola pro Renato. Vem comigo, Gabriel. Vai comigo, Gabriel. Gabriel Novaes devolveu um bolão pro Renato. Todo mundo ali de fora da área. Não tinha muita gente. Tem que voltar a jogar. Lateral do nosso time não sobe, cara. Eu achando que o maluco ia tá ali perto. Ele tá lá na defesa. Ah, ridículo. Vou botar a seta mais ofensiva pra esse time aí, que senão não dá, não. Sem condição. Guarani chega. Bola à frente pro Bruno Mendes. Tentou domínio. Luiz. Boa. Tirou. Vai, ponte. Nossa senhora. Na canela do cara, mano. Os caras tão mortos. Os caras tão mortos, velho. Como que o maluco deixa a bola bater no calcanhar dele e não pega a jogada? Olha aí. Ele deu as costas pra bola, ajeitou pro jogador do Guarani. Tá batendo cabeça o nosso sistema de defesa. É o volante ao zagueiro. Todo mundo ali tá em pane. Hoje tá complicado. Hoje tá complicado. Bora ver agora, Elvis. Carregou. O Gabriel tá pedindo bola pra ele. Gira, gira. Não tem espaço. Rolou pro Marinho. Tentou ganhar. Ganhou. Voltou. Tá viva dentro da área do Bugri. Os caras afastam. É, classicão do interior, irmão. Vai sair Faisca nesse jogo. A ponte tenta chegar. A gente vai com tudo. Bora, bora, bora. Quem vem? Aparece ali o Renato. Ajeitou pro Ramon. Pode até dar em gol. Adiantou demais. Caraca, velho. Eu tô muito ansioso pra empatar esse jogo. A gente tá dando chance pra eles no contra-ataque. Vem o Guarani. João Vitor. Adiantou. Essa é tua. Suave, Guilherme. Bate ela pra frente. Acho que não vai dar tempo de mais um ataque. Mas a gente tem que vir com uma outra mentalidade pro segundo tempo. Vamos lá, rapaziada. O Sol deu uma segurada. Agora deu uma melhorada aqui pra gente. Sol castigando os jogadores. Todo mundo ali cansado. Boa. Girou bem. Abertura pro Luiz. Esperou ela. Esperou de novo. Toda hora, cara. Brigamos no chão. Foi na bola. Segue o fluxo. Elvis. Ajeitou. Aí, Gabriel. Boa. A bola sobrando. Tem vantagem. A ponte não quer parar o jogo. Vai, Marinho. Mini-missil. Pra cima deles. Marinho ajeitou. Esperou. Passou o Luiz. É agora no cruzamento. Meteu bola na área. Marinho briga. Ganhou. Voltou de novo no mini-missil. Ele dá sorte até nas divididas. Bota ali no meio com o Ramon. Vai concentrado o time, Elvis. Cara, olha como o Guarani tá retrancado, moleque. Eles não dão espaço. A gente trabalha a jogada aqui, ó. Vai esperando. Aproximação. Bolão pro Marinho. Ajeitou pro meio. Ali é onde vai funcionar essa triangulação, cara. Tentando tirar essa parede, essa muralha que o Guarani tá colocando. Vai voltando pra ponte. O goleiro deles tá com a camisa 9, moleque. Aí o Guarani pega. A gente erra, tá, mano. Tá errando tudo. Pressionando com o... Aí ele dá falta, mano. A gente não faz nada. A gente só cerca. Ele vai e marca. Falta. É o perigo de gol, né. Os donos da casa... Ah, é aquele juiz caseiro. Bora botar esse time total aí pro ataque, hein. Tem passagem aí do nosso zagueirão. Se mandou. Aí o Gabriel pro Marinho. Espera a minha missa. Eu já tenho passagem do lateral. O lance é esse. A bola é essa. O gol. Vai pintar. Tá dando tiro de meta. Vamos aproveitar pra mexer nesse time aí, ó. Renato mais cansado. Temos o Cauê pra ir pro jogo. Olhando lá os laterais, mano. O lateral direito tá bem cansado. Vamos colocar o Igor. E, cara, não tem muito o que fazer, né. O Elvis tá exausto. Bota o Dodô nessa parada. Jogar com dois meias atacantes não deu certo. Então deixa desse jeito. Matheus Bueno. Matheus Bueno. Deu mole e deu vacilo. A macaca recupera com o Dodô. Tá descansado. Tá ajeitando. Ninguém vem. Ele bate pro gol. Marcação ficou no centroavante, né. O Gabriel experiente. Puxou a marcação pro lado. Pra abrir essa pro Elvis, ó. Dá uma ligada. Ele puxou lá pra ponta. A gente conseguiu bater. Na cobrança é o próprio Dodô. Vem bola, vem fechada. Cauê subiu. Sobrou no Luiz de Calcanhar. Tira em cima da linha. Em cima da linha. O danado do zagueiro deles. Meu pai sagrado. Bola no Marinho. Mini-missil. Aí a ponte pressiona. Ramon. Chega de frente. Esperou o Matheus Silva. Não domina. Vai dar contra-ataque pra eles. Todo mundo voltando. O Guarani se manda. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Tentou no bloqueio. Sobrou mais uma. Pode bater. Mandou por cima. Sensacional. A defesa do ano. Essa aí merece replay, cara. Olha o que o Gabriel... Mano, olha o que o Guilherme Viana fez. A defesa do ano. Absurdo o nosso goleiro, cara. Pega muito. Pega muito, Guilherme. Vai acabando o jogo. Cruzamento por baixo. O Guarani pega. Vamos, Dodô. Já esticou pro mini-missil. É agora. Bora, 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 bora. Vai, time. Chega junto. Quem é que aparece? Tem marcação vindo. Tem o toque errado. Fim de jogo. A gente perde por 1x0. Não criamos tantas chances. Sinceramente, a gente não mereceu realmente nem empatar esse jogo. Mais uma derrota no campeonato. A gente cai pra décimo. Olha só o prejuízo. E o Guarani é o Lanterna. A gente perdeu pro Lanterna e maior rival. Vai dar uma crise. Vou fazer algumas mudanças aqui, molecada. Não no sistema, né? No 4-3-3 que a gente tava jogando. Mas vamos configurar aqui os jogadores. Tá dando pra ver que os laterais não acompanham. Então vamos lá, jogadores que atacam. Nada de zagueiro. A gente vai botar os laterais. Pra eles acompanharem ali os pontas. Instruções ofensivas. A gente tá como manter posse de bola. Eu vou colocar contra-ataque. Pro time ser mais rápido, né? E ligar rapidamente. Fica ali mais atrás. Mas quando pegar a bola, dispara com os pontas. E provocador, passe curto não. Vamos tentar, de repente, um lançamento. Área de ataque mais ampla. Não só pelo centro. E manter formação por enquanto. Também vou promover uma mexida. Gabriel Risso. Patro não joga nada. Já deu pra ver. Vamos deixar ele no banco. E promover o Jean como titular do time. Vamos lá, hein, mano. Os Moisés Lucarelli diante do Bozão. Bora ver se vai melhorar essa formação agora, hein. Não mudando o esquema. Mas mudando o jeito que o time joga. Já deu pra ver, ó. Que tá passando aqui o Marinho. E o lateral acompanha, né? Finalmente. Porque a gente não tinha esse apoio aí dos laterais. Os nossos pontas ficavam sozinhos. Bola no Marinho. Ajeita ali no Ramon. E esperou o Elvis dominar. Bater golaço. É isso, moleque. Tô falando. Tô falando. Ajeita esse time aí, Lucha. A gente prometeu pra torcida que iríamos subir. E pra diretoria também. Caso a gente não suba, seremos demitidos. Só vai, ó. O que um lateral apoiando já não faz. Deixou o Marinho livre. Ele tocou pro Ramon. Ajeitou pro Elvis. Já metemos aquela cacetada. Aí o Eric Pulga. Não é o Eric Pulgar do Flamengo, né? São dois caras distintos ali. Bruninho vem trazendo essa macacatira. E pode ser uma boa. Pode ser. Vai ser uma ótima. Lançamento pro Marinho. Ganhou na velocidade. Segura o homem. Foi puxado. Ah, segura não, né? Aí não vai dar pênalti. O Marinho foi agarrado. Bora, macaca. Segura aí, time. O Bozão tá tentando abrir espaço. Guilherme Viana. Ganha, ganha, ganha. Ganhamos. Aí o Diego. Olhou a frente. A bola é boa. Gabriel Novaes pro Ramon. Tem passagem do Mini. Mini, Mini. Vai, Mini Míssel. Ajeitou. Tentou cavar o pênalti. O cara não deu o bote pra nossa tristeza. Bola de letra no Gabriel. Voltou pro Elvis. E carimba Gabriel de novo. De novo carimba. E só vai. Só vai e vai. É uma nova ponte preta. Tá ali o Barcelo dominando. Chegando na área. Puxado. Reclamou de pênalti. Ah, se o Marinho não foi, por que o do cara seria? É normal pros dois lados. Vai mais uma do Bozão. Recupera a ponte. Será que dá mais um ataque? Esticada na moral pro Renato. Ai, ai, ai. Vai, já acabou o juiz. Mano, que juiz ladrão. Covarde esse juiz, cara. Já tava com 47,5 com a bola no meio campo. Ele não acabou o primeiro tempo. Ele tinha dado dois. Ai, a bola aí, ó. Já tava com mais de 47. Ai, é muito roubado, mano. É muito roubado. A gente tá sendo prejudicado pela arbitragem aí na Série B. Eu vou chamar aqueles caras lá que o Teston contratou. E a gente vai fazer um pente fino aí que tem manipulação de resultado. Não tem lógica. A gente tá sendo roubado. Ó, vai time. Toca essa bola. Tapa ligeiro. Olho à frente no Renato. Quem é que aparece tá no meio? O Elvis. Tem espaço. Ajeitou Gabriel pro Marinho. Vai, minimiz. Seu. Devolveu na moral. O Saguiro foi muito bom. Foi muito bom. Recupera a ponte. Só manda. Gabriel. Ah, perdeu o tempo da bola, Gabriel. Batida ali do Vozão. Fechadinha no veneno. Vai sobrando com o Pulga. Tenta ajeitar. Não foi nada. Vai dar falta. Deu falta de novo, cara. Mas toda... É só encostar nos adversários. O juiz tá dando falta. Ô, botou na frente. Vamos ter que matar esse jogo. Tirei no carrinho. Arrisquei ali. Fazer uma falta pra vermelho. E até um gol contra. Tem bola ali pro Ceará. A gente não mexeu por enquanto. Eles tão mexendo. Fechadinha tua, Gabriel. Guilherme, aliás. Vai voltando pro Elvis. Agora. Não. Perdeu de novo no pé de ferro. O Elvis é muito fraquinho, mano. Vai, Guilherme e Viana. Vou mexer, rapaziada. Vou mexer. Tá dando não, cara. Condição ali, ó. Quem que a gente pode colocar? O G. Eu vou meter o G. Nesse jogo. O Gabriel não tá jogando bem. Tocando aí, então. Centro, avante. Vem o G. Pra jogo. O Gabriel já saiu. A gente bota o time mais ofensivo. Pra recuperar essa bola. O problema é se não recuperar. Bola com o Luiz. Luiz Felipe. Ajeitou pro Ramon. Só vai, moleque. É naquela pegada. Vai, Diego. Boa. Bola pro Renato. Só protege. Só protege. Ajeita pro meio. Isso, moleque. Vai, Ponte. Vai, Macaca. Ajeita. Ah, ajeita essa bola. Acertou. Vamos ganhando. Boa. Matheus Silva. O zagueirão tomou ali 40 do segundo tempo. É agora ou nunca, Ponte. É agora ou nunca. O G. Ajeitou pro Luiz. Bateu. Voltou no Marinho. Mandou pro meio. E o Bate na rede. É gol da Ponte Preta. Ramon. Ele deu a assistência pro primeiro gol do Elvis. E agora ele faz o segundo da Ponte. A gente mandou o time inteiro pro ataque e pressionou. Marinho dá o passe. E Ramon bota lá dentro. Só vamos, moleque. Tem bola no alto. Vai sobrando o Lourenço. Excelente desarme. Vai dar mais uma descida pra Ponte. Pode ser o terceiro. Vai ser o terceiro. Bola dominada. Ah, passe errado. Pode acabar, ó. Ah, dessa vez ele acabou. Fim de jogo. A gente volta a vencer na Série B. Jogo duríssimo contra o Vozão. Mas pode ser o caminho de uma outra retomada de vitória. Moleque, ó. Sétima rodada, então. Faz as contas. Sétima posição 12. O segundo tem 13. A gente tá no bolo. Sim, senhor. O Santos que tá disparando aí com 17. É o líder disparado. Então só confirmando. Já fechamos aí com o Sobral e o Pato. A gente tá olhando aqui também. Pra posições mais defensoras, né? E um meia atacante, de repente, de mais responsa. O Elvis oscila pra caramba. Por enquanto eu foco mais lá na frente, né? Que a gente precisa fazer mais gol. Cara, meia atacante é de qualidade? Comentem aí. Deem sugestões de meias e volantes, principalmente. Depois a gente vai mais pra defesa. Mas olhando aqui, ó. Os caras estão mais consistentes. Próximo episódio tem muito mais, rapaziada. Primeiro link na descrição. Tem uma lista completa com os melhores patches. Pets e Option Files do mercado. Obviamente tem esse Super Pet aqui pra PES 2021 100% atualizado. E já tem a opção que vai com o jogo junto, caso você não tenha. Se você tem um Playstation 4 ou Playstation 5, deve comprar o Option File. Que é a atualização pros consoles. E se você não tem um jogo, tem ele aqui também em uma das opções que estão aqui nesse link. Tamo junto. Qualquer dúvida, me chama lá no Instagram. E comente aí sugestões e reforços pra macaca. Próximo episódio tem muito mais. Valeu, rapaziada. E até a próxima. E mais! E mais! Tchau, tchau! Obrigado.